Esta relação cara-a-cara tem de continuar, mesmo remotamente, para estarmos conectados, estarmos presentes, sentir responsabilidade de todos estarem na reunião. A motivação acaba por ser o ponto final, nós temos de conseguir muito mais ir ao ponto de partida, que é o acompanhamento que damos à equipa, a confiança que damos à equipa. Não deixarem de estabelecer os relacionamentos não verbais com as pessoas, para estabelecerem relações emocionais mais do que as relações laborais, do controle, ou da liderança, ou do coaching. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto